Vamos acionar a Camila Rodrigues ao vivo, aqui no Balanço, estão abertas as inscrições para a segunda edição do projeto Meu Pai Tem Nome. Eu queria primeiro que a Camila informasse pra gente como é que funciona, né, quem tá vendo a gente agora, ou só as pessoas que foram previamente chamadas aí para esse projeto. Conta pra gente, Camila. Pois é, Laura, se qualquer pessoa pode participar desse projeto, lembrando que o dia D é no dia 19 de agosto, as inscrições vão até o dia 9 de agosto, qualquer pessoa pode fazer a inscrição para pleitear aí, ter o nome do pai nos documentos, né, essa é a segunda edição desse dia D. A gente vai conversar com o coordenador do projeto, que é o Alan Montoni, que tá aqui à frente desse projeto que já acontece aqui em Goiás há muito tempo, inclusive tem em todo o Brasil, mas começou aqui no Estado, né. Alan, explica pra gente o que significa esse projeto e como as pessoas podem participar. Boa tarde pra você. Boa tarde. Esse projeto é uma forma da gente buscar o reconhecimento extrajudicial, voluntário, consensual da paternidade, que pode ser uma paternidade biológica, aquela de sangue, aquele pai de sangue com vínculo biológico, quanto também a paternidade socioafetiva, que é aquele pai do coração, aquele que criou e que o filho, a filha ou o próprio pai reconheça efetivamente como pai. Essas pessoas podem procurar a Defensoria Pública nos nossos números de telefone, que a gente disponibiliza aí pra vocês, e nesses contatos a gente faz os agendamentos. Os agendamentos, eles ocorrem até o dia 9 para o dia 19. Então nós vamos recepcionar as mensagens, os contatos, a nossa equipe vai dar a orientação necessária do passo a passo que a pessoa precisa para ter esse agendamento pro dia 19 e no dia 19 nós faremos as conciliações, as mediações. Para aquelas situações em que, eventualmente, as partes sintam a necessidade de a realização de um exame de DNA, nós também fazemos, de forma gratuita, a realização do teste. A gente vai tentar, inclusive, agendar antes, para que no dia 19 proporcione já o resultado, já estabeleça esse vínculo, e acaba sendo algo muito importante, né? Um reconhecimento de um direito fundamental, que é o direito de ter o pai, e do pai também de reconhecer o seu próprio filho. Senhora Allan, todo esse processo, ele é de graça, né? Desde o início ali do protocolo até o final, inclusive a realização do exame de DNA. Colocar o nome do pai ali no registro passa de ser uma mera formalidade, ele também resguarda os direitos daquele filho. Exatamente. Esse processo, ele é gratuito, mas a gente também tem que ter atenção que as partes que procuram a Defensoria Pública devem preencher os requisitos, que a gente chama de hipossuficiência, ou então vulnerabilidade. A hipossuficiência é para pessoas com renda de até 3 salários mínimos. E a vulnerabilidade são outras situações, criança, pessoa privada de liberdade, etc. E esse programa, ele é muito importante, né? Porque quando a gente faz um dia a dia, quando a gente faz uma movimentação, uma conjugação de esforço, que acontece, como já bem mencionado, no Brasil inteiro, a gente leva às famílias, às crianças, ou até mesmo adulto que queira ter esse reconhecimento, o direito que ele tem, a conscientização acerca desse direito. E também é aquele que vai reconhecer a responsabilidade, o dever e também o direito de ter reconhecido a paternidade. Então é algo muito importante, é um impacto que a gente sente que é muito importante e significativo na vida dessas famílias, tanto dos filhos quanto dos pais. Agora é bom a gente lembrar também, né, Alan, que as duas partes, elas precisam ali entrar numa espécie de acordo para que esse reconhecimento seja feito. Exatamente. O ideal é que as partes, pelo menos, se disponham a estar aqui conosco, realizando esses atendimentos. A gente vai ter uma equipe que vai ajudar na conciliação, na mediação, vai conversar, ainda que, eventualmente, no início, esse pai não queira voluntariamente reconhecer. Mas é muito importante se dispor a participar, como já mencionado, né? Um dever versus um direito. Um direito que o filho tem, constitucional, e um dever desse pai de fazer esse registro. Então, nesses atendimentos, tem uma equipe bastante especializada que vai dialogar, vai conversar, deixar tudo de uma forma amistosa, sem constrangimento, com toda a segurança que for necessária. E aí, Alan, um dado interessante também é que, além, você pode ter, às vezes, o registro do seu pai biológico, mas não foi ele que te criou, né? Foi o pai afetivo ali. Você pode colocar o nome dele junto ali também nesse mesmo documento, né? Exatamente. Nós temos duas situações. Uma situação que às vezes acaba sendo mais comum, de não ter o registro, e aí alguém cuidou, alguém criou e traz esse sentimento de afeto, de carinho, de pai, pode, sim, perfeitamente, com todos os conceitos, com tudo que a paternidade tem, quanto até aquilo que a gente chama de multiparentalidade. Situação em que tem dois pais. Às vezes tem um biológico que não quer retirar o nome dele, que quer que ele esteja ali, e agregar o pai sócio-afetivo. Então, é muito comum, inclusive, a gente ter a multiparentalidade, que é o nome que a gente dá na situação em que tem dois registros e dois pais. Agora, pela primeira edição, que foi realizada em Aparecida de Goiânia, foram 100 atendimentos ali num dia só. Você já consegue imaginar, assim, prever um pouco desse público para esse dia D, né? Assim, vocês conseguem já ter uma dimensão de como que vai ser? A gente acaba tendo que limitar, né? Porque depende dessas conciliações, mas a ideia é que a gente tente, pelo menos, triplicar aquilo que a gente fez. Então, a nossa ideia é tentar fazer pelo menos 300 atendimentos. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. E aí, Aloares, vão ser realizados, então, esses atendimentos em Goiânia, Aparecida, Trindade, Anápolis e em Umas. Vou colocar aqui, vou falar o telefone certinho, que é o telefone de WhatsApp também, do pessoal que está atendendo e recebendo esse primeiro atendimento, fazendo a triagem ali, conversando com as pessoas de cada cidade. Vamos lá. Para Goiânia e Aparecida, o telefone é o 983070239. O telefone aí na tela para você, faz a fotinha. Se você estiver assistindo pelo telefone, pelo Play Plus, você pode fazer o print também. Vou repetir. Goiânia e Aparecida, 983070239. Agora, para quem mora em Trindade, 995053460. Vamos lá, 995053460. Para quem mora em Anápolis, 98320191. 98320191. E para você que mora em Inhumas, 983-320126. Você também pode colocar ali no site da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que também tem todas as informações. Lembrando que o dia D é dia 19 de agosto e você tem até o dia 9 de agosto para fazer esse cadastro, essas inscrições. Volto com você. Camila, só uma última dúvida aqui. Aquelas pessoas que estão com processo na justiça, pedindo reconhecimento de paternidade. Mesmo que o processo já esteja em andamento, mas os dois lados, né? A mãe e pai ali decidiram resolver acabar com o processo. Pode ir nessa conciliação? Alan, o Oluárez está fazendo uma pergunta do seguinte. Aquelas pessoas que já têm um processo em andamento de reconhecimento de paternidade, mas as duas partes acabaram entrando em consenso, elas podem vir também aqui na Defensoria? Sim, podem também. A gente facilita, né? Como mencionei, tudo aquilo que for extrajudicial, que a gente puder fazer de forma consensual, as partes podem nem procurar. Obrigada novamente pela sua participação em informações. Oluárez. Obrigado, Camila. Lembrando que não é o querer do pai ou da mãe, é um direito da criança saber o nome do pai na certidão de nascimento, né?